Entre chuva e chuva, o mormaço, a luz que nos entrega o dia Não dá ainda para distinguir o sujo do encardido, o fugaz do provisório A própria luz é molhada de tão baça Não me deixa sequer enxergar o fundo dos olhos claros A luz da mulher amada Mas é com esta luz mesmo Difusa e dolorida Que é preciso encontrar As cores certas pra poder trabalhar a primavera Trabalhar a primavera A luz da mulher amada A luz da mulher amada O que é isso?